Fala, fiotes! Eu sou o Kalil Resfriado e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed aqui no canal. Hoje vamos continuar com as nossas missões da semana, os eventos especiais. E no evento dessa semana, novamente temos um navio lendário para caçar. Então, sem muitas delongas, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada e se você gostar, se inscreva. Não se esqueça também, molecada, assassina o like sem carinho, sem massagem, porque ajuda muito, ajuda muito o trabalho a crescer. Não é membro ainda? Quer patrocinar? O botão tá aí, dá moralzinha pra nós, valeu? Bora lá, pessoal! Pessoal, como já é de costume, né? Todo mundo já sabe que toda terça-feira os itens lá na tenda do Sargon mudam, né? Então, vamos dar uma olhada lá pra ver se dessa vez colocaram algo bacana, assim como na semana passada. E olha aí, cara! Olha só, velho! Atena! É Atena! É Atena! Aí, ó! É Atena! Que da hora! Colocaram aí disponível por oricalco, pessoal! Ó, sem oricalcos, vamos levar a deusa Atena pra casa! Ui, ui, ui! Pois é, mano! Vocês estão ligados? É óbvio que eu vou pegar, né? Não preciso nem falar duas vezes ela como tenente aí pro meu navio. E ela saiu, cara, num pacote que nós mostramos aí há pouco tempo, se eu não me engano, em janeiro ou dezembro, que era um pacote de Atenas, cara. Olha aí! Bacana! E já ficou disponível por oricalco, pra vocês verem que eles não enrolam, não. A Ubisoft não enrola e faz questão de colocar algo bom assim que pode. Mas o que a gente quer saber mesmo, né? É a missão dessa semana, galera. E saca só, olha aí! Recompensa por navio ateniense! Atenas construiu o Delos como símbolo de sua aliança, o que mantém a moral das suas tropas alta, né? Acerte neles onde dói e elimine-o do horizonte. Deixa com a gente! Vamos lá! Como de costume, vocês estão ligados que o navio, ele nunca fica aqui próximo, né, da ilha onde geralmente nós pegamos a missão. Mas ele fica ao contrário. E vamos ao encontro. Bom, galera, já chegamos aqui. Vocês sabem que os navios sempre ficam, né, próximos a outros dois menos importantes, menos fortes, tal. Mas não deixam de ser perigosos. Demos sorte que pegamos aqui eles mais distantes do nosso alvo principal. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Já demos no meio aqui, ó. E bora lá mostrar pra ele do que fomos feitos, mano. Aí, ó. Já virou uma lambança, tá ligado? O negócio é sair um pouco, voltar e dar no meio de novo. Vocês estão ligados? Já viram vários vídeos aqui e sabem como é que é o rolê, né? Afastou um pouquinho, volta, dá no meio. Ó, não consegui. Tentar focar nos outros dois aqui, pelo menos um pouco, pra tirar um pouco de dano. Cara, esse lança-chamas foi a melhor coisa que fizeram, mano. Ó ele aí, ó. Nossa, cara. Tá uma lambança, tá uma lambança. E ó minha vida. Ai, caramba, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Putz, cara. Será que dá? Bom, se morrer, a gente tenta de novo. Não, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. Yes! Foi. Sai, 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 sai. Agora abordar, 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 abordar. Uh! Bom, cara, porque quando a gente inicia, né, a abordagem, a gente fica imune aos ataques dos outros navios. Então, beleza. Bora lá. Eu não gosto muito de abordar navio, porque como eu tô usando a Falks do Olimpo, é questão de cair aqui. Oh! É questão de cair aqui e morrer com um golpe, mano. Então tem que tomar muito cuidado. Mas beleza, tá de boa. Cara, ele ia usar o combo. Beleza. É, eu acho que tá ganha, mano. Tá ganha. Já era. Muito rápido, muito de boa. Tá aí a skin Delos. E como vocês estão ligados, né, basta simplesmente... Cara, o game tá... Não sei se vocês estão notando, mano, mas tá tendo queda de frame, mano. Bom, beleza. É, vocês estão ligados que aí, basta só entrar nos cosméticos do navio e tá aí, colocar a nossa nova skin, a skin Delos. Na boa, na minha opinião, a mais feia até agora, cara. Quase não tem detalhes e eu não consegui entender, na boa. Eu não consegui entender que desenho é esse, cara. Se é uma baleia, uma jubarte, né, se é uma sereia, se não é nenhum dos dois, tá estranho. Tá estranho, não gostei, não. E o Ubi, na boa, não ficou legal. Mas, enfim, torcer pra que o evento da próxima semana, no qual com certeza será aí um mercenário, nos dê um pouquinho mais de desafio e alguma recompensa bacana, né não? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo rapidinho, já deixa aqui o seu like. Não esqueça também de comentar, beleza? E compartilhar é muito importante. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Tchau!